E aí, Zé Mendes! Vai, vai, vai! E aí, Zé! Vai ser o meu amigo, minhas amigas, aqui é o José Mendes. Estou hoje aqui com o missionário Alex Silva, um homem de Deus, tenho usado muito no Brasil e fora, na África, acho que a maioria já viram o DVD da África. E ele está voltando de novo para a África, esse ano, em 2013. É um prazer ter você aqui, meu amigo. Zé, é um prazer muito grande estar aqui com os nossos amigos da Filadélfia. É um prazer muito grande, porque a Filadélfia sempre foi um divisor de águas na vida e no ministério de muitos homens. Quando eu tinha 10 anos de idade e estava começando a formular meu ministério, eu acompanhava os vídeos do postulado para esse ano, produzidos pela Filadélfia Produções, e um dia, eu acho interessante que eu disse assim, um dia o meu DVD, a minha imagem vai estar nessa produtora. E Deus realizou o nosso sonho, né? Temos algumas matrizes, alguns DVDs produzidos pela Filadélfia, pelo Zé. Então é sempre uma satisfação estar aqui com você, meu amigo. E estamos retornando agora para a África, para a Angola. Depois de 5 anos que estivemos lá, recebemos novamente o convite para retornar. Estou muito feliz, estou aqui compartilhando a alegria com o Zé, com a Elisângela. Então é um prazer grande estar aqui. O Valdir está aqui comigo, o Valdir é companheiro de 10 anos, né? Inseparável, passando por tanta coisa junto. E sempre nos momentos das bênçãos, a gente tem que estar com quem teve com a gente no momento da dificuldade. É verdade. Então a amizade é isso. Então estamos aqui, Zé. É um prazer muito grande. É um prazer muito grande. Que Deus abençoe a todos os ouvintes, aqueles que assistem esse vídeo. Que Deus abençoe esse canal, o Portal Filadélfia. É, o site da Filadélfia Produções. Canal. O canal. E Deus abençoe. Acompanhe o nosso ministério, nosso site www.missionarealexilva.com.br E nossas redes sociais, Facebook, Twitter. E Deus te abençoe poderosamente. Lá no Google, coloca lá, Missionária da Silva, que vai, o link tanto para o site como para o Facebook também, que vai aparecer o Facebook. E lá também no Google, coloca lá, José Mendes, ou José da Filadélfia, que vai aparecer também, tanto o site da Filadélfia, como também o Facebook. E também os vídeos no YouTube. Um abraço. Um abraço. Deus abençoe. Pastores, meus amigos, se você quiser convidar o missionário Alex Silva, eu indico para vocês. E aqui está, olha, o cartão deles ficou lindo, tá bonitão esse cartão. Ó, ficou chique. É, Alex. Tá bonito, né? Tá bonito. É, como que faz para agendar você? Nós temos o nosso telefone de contato, temos uma assessoria, que é o nosso amigo Waldir. Vem aí, Waldir. Vem aí, Waldir. Ele tá maior, né? Fazendo, fazendo. Fazendo, fazendo. Fazendo, fazendo. Fazendo, fazendo. Fazendo, fazendo. Fazendo, fazendo. Verdade, realmente. Homem de Deus. Homem de Deus. Também. E você vai estar em telecontato com o número 1? 011-78-96-4163. 011-78-96-4163. 011-37-83-27-18. 011-37-83-17-18. Mais carinho no rodapé também. Vai estar no rodapé, Zé. É um negócio forte. E ou tinha 829-938-4163. Verdade. Você vai estar falando com essa pessoa aqui, ó. Resposta, Waldir, o homem de Deus. Então, é isso aí. É verdade. E as agendas? Agora na África, né? Tá na África. Sexta-feira viajamos para a África. 30 dias na África. Retornaremos e vamos para Sinop, Mato Grosso do Norte. Depois Rio de Janeiro, Brasília. E depois voltamos para o aniversário de 50 anos da Igreja Assembleia de Deus em Pontos de Lacerda. Nossa, vocês estão chifres demais. Gente, né? Estão correndo, Zé. Dá 10% para mim, viu? Os Mato Grosso do Norte, eles têm bastante, né? Bastante, bastante. As portas ali têm se aberto ali e sempre uma benção. Não só ali no Mato Grosso do Norte, mas no Brasil inteiro. Estamos aí fazendo a aula do Senhor. Fica aí o aula, né, missionário? Mais importante. E agora na África, a última vez foi 1.500, né? 1.500 aulas. Agora a gente tem que triplicar, quebrar o récord. Se quiser. Então é isso aí, gente. Que Deus abençoe. Um abraço. A paz. Tchau. Olá, paz do Senhor, amigos da Filadelfa e Irmãos em Cristo. Estamos aqui também com o nosso irmão Alex Silva. E muito feliz de saber que mais um ano está aí na África, né? Fazendo o meu Cristo. Verdade, verdade. Deus salva muitas almas da Liceia, vai estar trabalhando, né? Deus está trabalhando. E se você também que está aí do outro lado e que também quer fazer parte dessa família aqui da Filadelfa Produções, não entre em contato conosco. Procure ver os orçamentos, que você vai estar sendo assim abençoado, tanto como o irmão Alex Silva, missionário Alex Silva, como os pastores que estão na Filadelfa aí. E venha transformar, venha estar com a gente aqui na Filadelfa Produções. Visite nosso site www.filadelfaproduções.com.br Colocando no Google Filadelfa Produções, você vai estar encontrando todas as redes sociais, Outlooks, Twitters, sites. Venha participar conosco dessa grande família da Filadelfa Produções que tem impactado o Brasil e as nações. Deus abençoe. A paz do Senhor. Deus abençoe.